Coisas de Silvio Santos, pessoal. Pois é, parece que o Silvio Santos resolveu afastar a Mara Maravilha e a Lívia Andrade e escalar duas substitutas meio... assim... escalações meio estranhas. Com a Bandafro, que é contratada da casa, e a Ana Paula Renault, que vai ser convidada a se mandar muito bem, pode ser contratada pelo SBT pra estar lá, né? Esse programa tá virando um circo, uma zona, né? O Silvio Santos tá em casa, tá brincando com o controle lá. Pelo que eu fiquei sabendo, o Silvio Santos afastou, porque na opinião dele, a Mara... Na opinião dele, não, na opinião de muita gente, a Mara tava querendo aparecer demais. A Lívia tava um pouco sem sal por causa daquela polêmica, ela era prestadora, titular do programa, responsável pelo comando ali, agora tá a Cris. Aí ela falou no negócio lá da Igreja Universal, a fake news e tudo, aí acabou saindo, só que ela voltou, mas tava meio... né, assim. O Gabriel e a Cris foram bem avaliados pelo Silvio, principalmente a Cris Foles, que falou que ela aguenta as tretas, as trocas de afinetadas das duas ali, com muita elegância. E o Gabriel também, um posicionamento... E particularmente, eu acho que o Gabriel não combina muito com o programa, mas a Cris realmente manda muito bem. Vamos ver o que vai ser, né, essa mudança vai a partir de amanhã, então amanhã nós vamos ver aí, né, o que a gente tá planejando. Pois é, então é isso aí, meu povo, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar errado, ó? Se a merda já tá dando merda, né, agora vai aparecer as moscas.